E aí pessoal comprei a madeira aí ó aí acabou de chegar para mim essa madeira é garapa Pô de sica aí eu essa régua aí é onde eu vou fazer a borda dela porque a madeira vem com 30 centímetros de largura E eu como eu pesco muito em praia né eu vou jogar mais 10 por cima ela vai ficar com 40 Aí já estou cortando aí as caverninhas ó as madeirinhas para poder eu fiz um croque tá vendo ó Eu desenhei num papel esse croquezinho aí eu fui através dele fui riscar os caibros Você encosta ele no caibro aí ó aí você aí você tem que fazer uma geralmente usa tico-tico tá gente Você risca aqui tá vendo ó aí mede a altura que vai ficar e vai risca aí a corta na altura que você quer ó Essa é a primeira vez que eu uso depois você usa essa lixadeira aí para você lixar as meriladeiras lixar essa esquina Aqui aqui tá vendo ó a madeira ficar bem bonitinha bem lisinha Eu nunca coloquei isso na embarcação minha porém como eu tive que emendar já preparei Fazendo aí para poder ficar um trabalhozinho mais bonitinho né E aí você risca aqui ó de uma linha na outra aí gente deu a média de 70 centímetros Aí eu coloquei você pode colocar com 50 aí você deixa aí também a altura da caverna onde vai entrar a caverna tá vendo aí ó Aqui vai ser a caverna então você tem que botar na hora de medir você tem que considerar a largura da caverna que você vai usar tá vendo ó Você risca marca e deixa o espaço onde vai entrar a caverna Tem um grau aí galera que você tem que dar nessa madeira o corte não ficar assim muito aberto né No caso aí eu também que vocês estão vendo aí ó Eu só usei a madeira né só emendei para emendar primeiro Risquei tudo antes coloquei no lugar Furei com a furadeira porque essa madeira é garapa ela é um pouco dura Aí eu fui e tá vendo aí eu deixei o espaço ó Lembrando que aqui gente ó aqui onde vocês estão vendo aqui ó É a emenda do final do compensado naval que vai o fundo Essa é a primeira caverna que você tem que colocar porque é ela que você vai te guiar Vamos para o próximo vídeo aí Aí pessoal ó já usei essa tábua aí ó Aí eu joguei a medida aí de 70 tá 74 na boca e 90 embaixo Aí arqueei ela tá vendo ó Aí preparei essa tábua aqui do fundo Essa tábua aqui eu botei ela com 70 também e 80 de boca Pra ela ficar assim ó Aí eu usei essas catracas aí ó Travei ela e aí com a catraca eu fui puxando pra dar o grau que eu queria E ela ficou com 80 de largura de fundo Porque eu só queria usar uma folha de compensado naval de 3,10 que vende aqui Por 1,60 Quer dizer 3,10 vai pra 6,20 com 80 Aí o nosso cantinho aí o pescador acabou de chegar ali Beleza aí ó Aí a tábua que eu tô falando ela tem 3,10 por 1,60 essa madeira aí ó É isso aí esse barco aí o que eu fiz Aquele barco vermelho aí o que eu fiz Aquele outro prateadinho também o que eu fiz E esse verde é do amigo nosso que fez vendo nossos vídeos É isso aí Vamos que vamos partir pro outro vídeo aí agora Pra dar seguimento aí Isso aqui galera é uma nova cola que eu já trabalhei com ela um certo tempo Só que eu tinha esquecido Ela é igual um mel Quando você aplica ela Ela fica igual um mel ó Mas aí ela escorre Não é espuma expansiva não gente Ela tem esse poder de expandir sim Mas ela é aplicada Assim igual a mamadeira ó Ó Aqui você tira esse excesso aqui do bico aqui ó E ela escorre igual mesmo a É um mel Aqui ó Você abre ela aqui Desenrosca ela aqui ó Ó É muito bom gente ó Só pra vocês verem ó Ó Aí ó Como é que ela é ó Tá vendo ó Aí você tem que fechar logo aqui Porque se entrar em contato com o ar Ela expande Olha quanto que ela demora ó Eu tô mostrando porque tem muita gente que vai perguntar assim Se é espuma expansiva Alexandre Não ela tem o poder sim Na medida agora que ela vai reagindo ó Ó E ela vai reagindo Vai ficando esbranquiçada Tá vendo ó Ó Ó Dentro do buraco do prego ó Aí depois ela fica assim ó Ó Aí ó Aqui ela tá secando ainda ó Apliquei ela agora Tá vendo Depois que ela seca aí ó Como é que ela expande ó Depois a gente vai cortar com a faca Essa rebarba aqui ó Ó Só que aqui ó Depois ela já secou ó Ó pra vocês verem ó Aí ó Já depois de montada Tá vendo ó Fundo no lugar Virei ela agora pra pegar os bancos Tá Tô colocando dois bancos nela lá atrás Fora a urna Aí ó Pra vocês verem ó Ficou um barco luxo demais tá gente Olha aí pra vocês verem que coisa linda ó Aí aqui agora tô fazendo o acabamento de dentro Vamos pro próximo vídeo pra vocês verem Aí agora Já passei a cola Tá vendo ó Eu colhei as réguas Tá Eu fiz o calafeto Eu botei o Botei uma cordinha dentro da junta Aí passei a cola Pra usar essa Pra colar aqui gente Eu usei o cicador Cicador é aquele produto que você usa pra colar Vergalhão em pedra Tá vendo ó Tá vendo ó Por fora aí ó E do fundo Embaixo eu passei A cola né Que é a Epoxilite Como é que tá ficando Enchei por dentro da outra cola Aí pessoal Já Já acabei por dentro e por fora Deu os acabamento Eu tô só simplificando esse vídeo Só pra vocês verem Pra vocês verem Como é que tá ficando o trabalho Aí eu já passei a tinta Do fundo azul Da lateral É um verde misturado com prata Que eu fiz Essa coisa Depois secar vai ficar Um verde florescente Olha aí ó E aí agora gente Eu esperando agora Vou esperar ele secar E aí eu vou encerrar esse vídeo Por aqui No próximo vídeozinho Que entrar agora Eu vou encerrar ele aí Pra esse vídeo não ficar muito extenso E aí depois Eu vou voltar aqui Mostrando ele pra vocês Eu pescando Então até o próximo vídeo Eu já vou tá pescando nela Valeu Até o próximo Tchau E aí pessoal Esse é o resultado aí Do trabalho aí ó O barcão aí ó Acabando de pintar ele Agora falta pintar por dentro Mas eu já vou Como vocês viram aí Eu já publiquei esse vídeozinho aí Pra vocês Que gostam da brincadeira aí ó Vê que coisa linda Que tá ficando esse barco Agora eu vim pintar por dentro Pintar as laterais Esse barco ficou com 6,20m de boca De comprimento Ficou com 80m de fundo 80m de fundo 1,10m de boca E 6,20m daqui Até lá no final Esse é o resultado aí Depois vocês vão vir aí Vão ver aí o O final do trabalho aí Beleza gente Então eu queria já Dizer pra vocês pessoal Eu tive que dar uma parada Esse dia no vídeo aí Porque eu tô agarrado Nesse barco aí Eu não pude correr também Por causa da desarticulação né Tô fazendo devagarzinho mesmo Mas tá bom devagarzinho Graças a Deus Embarcaçãozinha nova Pra nós aí Fazer um trabalho Fazer uns vídeos legais pra vocês Eu espero que vocês gostem aí Qualquer dúvida também Tiver interesse Fabricar o seu aí Só deixar no comentário aí Qual é a sua dúvida Que eu te respondo Eu não fiz gente O passo a passo desse barco Porque Às vezes a gente tá mexendo Com cola Com tinta É ruim de ficar gravando Mas aí eu fiz um apanhado Geral aí pra vocês Pra vocês ver como é que ficou E Uma semana mais ou menos Tô gastando esse barco aqui Porque assim Não tão trabalhando Todo dia também não Eu venho pra cá Trabalho duas Três horinhas E vou embora Mas vai ficar nessa linda máquina aí Muito bom Ó Aquele ali também Tá gente Eu que fiz Aquele Grandão lá Eu que fiz Aquele prateadinho lá Eu que fiz Esse ali O verde não Foi um amigo meu que fez Vendo meus vídeos também E aí Nosso cantinho aí Um abraço pra vocês aí Até o próximo vídeo Se Deus quiser Sexta-feira que vem galera Vou tá fazendo um vídeo pra vocês aí Valeu Show de bola Tchau Obrigado Tchau